Olá, muito bem-vindo, muito bem-vindo ao nosso podcast da We Believe, para você aumentar o lucro da sua empresa. Eu sou Conrado Adolfo, fundador da We Believe. Olá, eu sou Renata Pontes, CEO da We Believe. E a nossa convidada de hoje... Eu sou Renata Fraga, terapeuta, tricologista e empresária. Muito bom. Bom, então, Renata, você que tem cabelo, como eu falei, comece, porque eu não tenho cabelo, não entendo muito de negócios baseados em cabelo. Renata, acho que você poderia começar explicando para a nossa audiência o que é um tricologista? O que é um tricologista? É um nome diferente, né? É uma profissão antiga, não é nada muito novo, mas dentro da, vamos dizer, da internet, é algo novo. Trico é cabelo, Gia é o estudo do cabelo. Então, quem se forma, é uma faculdade, você não pode, você tem que ter o curso superior para depois você fazer uma pós, enfim, fazer um doutorado. Então, existe uma faculdade de tricologia, existe pós, que você pode ser formado. Existe muito hoje médico dermatologista que faz uma pós em tricologia. Então, a gente aprofunda muito nas doenças que o couro rebeludo pode trazer. Não é só o cabelo, né? Não. É couro cabeludo. Couro cabeludo. Saúde mesmo. O cabelo é um marcador de saúde. Eu brinco muito para poder explicar sobre cabelo, que o couro cabeludo, o cabelo é uma anteninha, é como se fosse uma abelhinha, é uma anteninha que está ligada o tempo inteiro e que diz o que a pessoa está sentindo realmente. Que legal. Então, a gente, todas as informações estão ligadas ao cabelo. Eu falo ao intestino, coração, estão ligadas ao cabelo. Então, a gente, quando a gente estuda tricologia, a gente estuda sobre o corpo humano mesmo. A gente entende um pouquinho sobre o que as pessoas estão passando. A gente, às vezes, sabe... Só da pessoa chegar com o cabelo, vamos dizer, sobre queda, né? Que é algo que as pessoas, hoje, a grande maioria reclama sobre queda. A gente tem que saber a causa. E, normalmente, está interligado internamente, de dentro para fora. A parte externa, vamos dizer assim, o cabelo, o fio, a parte do embelezamento faz parte. Mas você tem que cuidar do couro cabeludo. Eu uso muito essa frase, né? Cabelo bonito, couro cabeludo saudável. Porque, se eu não tiver um couro cabeludo saudável, eu não consigo trazer para essa mulher ou para esse homem um cabelo bonito. Então, tricologia é bem mais profundo do que simplesmente trabalhar só com a parte visual. Trabalha com a saúde, né? Sim, com a saúde. Porque o cabelo reflete a nossa saúde. Com a saúde. É como pele, né? É, porque se você não está nutrido, por exemplo, alguma coisa não está legal no seu corpo, reflete no cabelo. Isso reflete pele no cabelo, né? É verdade. É, o couro cabeludo é extensão da nossa pele, né? Eu até falo isso, gente, ó. Pele, pele. É uma extensão. Então, às vezes, a pessoa tem um machucadinho no couro cabeludo. Hoje, essa semana mesmo, minha filha, lógico, ela está mais antenada, porque ela viu falando. Ela falou, mamãe, eu estou machucado no couro cabeludo. As pessoas não ligam para isso. Dá um machucadinho ali, se você não toma conta daquele machucadinho, não observa, ele pode proporcionar algo gravíssimo, que a gente nem imagina. Porque ali está aberto, pode permear qualquer coisa dentro daquele couro cabeludo. Então, o couro cabeludo, a gente tem que ficar mais antenado. E hoje, se fala muito sobre couro cabeludo. Hoje, as pessoas estão mais ligadas ao couro cabeludo, ligadas na importância de limpeza, a importância de você massagear um couro cabeludo é muito importante. E aí, você consegue trazer, no caso, para a mulher, que você está procurando o cabelo, o cabelo da Zé Limbite, a saúde, a beleza do cabelo. Tem uma frase também que eu gosto muito. Eu falo, tratamento não é embelezamento. Para mim, são duas coisas distintas. A gente trata e depois a gente traz o embelezamento. Entendi. E conta aqui para a gente um pouquinho sobre a sua jornada empreendedora. Como que você traz isso para poder nos ajudar dentro da sua jornada empreendedora? Conta aqui para a gente. Olha, vamos lá. Eu tenho 14 anos no meu espaço. Estou indo para o 15º. 14 anos atrás, quando eu abri o meu espaço de beleza, mulher, a gente acha que entende de beleza. A gente acha que a gente sabe. A gente acha que pode brincar como empreendedora. Então, há 14 anos atrás, quando eu resolvi ter o meu espaço de beleza, eu não sabia que eu ia me tornar uma referência realmente em cabelo, que eu ia trabalhar com cabelo. Eu abri e paguei para ver. Mas você abriu por quê? Então, porque eu sou carioca. Morava no Rio desde então, com 30 anos. E minha família é mineira. E aí eu fui a um salão de beleza, fazer uma... Nesse salão que é meu até, inclusive, fazer uma maquiagem. E quando terminou a maquiagem, eu... Minto, quando eu entrei nesse espaço... Você foi num salão... Um salão de beleza há 14 anos atrás. Lá em Minas Gerais. E esse salão é seu hoje. É meu hoje. Entendi. Você foi lá como cliente e comprou. Exatamente. Como cliente há 14 anos atrás. Eu entrei e vi um salão lotado, lotado, mas lotado mesmo. E uma bagunça. Uma bagunça. A pia não me chamou a atenção porque ela estava com cabo de vassoura pendurado. E eu sou extremamente organizada. Não, extremamente. Odeio bagunça, odeio... Não, eu fico até lembrando assim. E aí eu entrei e falei, gente, por que esse salão está lotado? Toalha jogada, pau de vassoura, coisa... Aquilo me deixou meio, né, querendo saber. E eu já trabalhava na área, não empreendendo, mas na área de comunicação. Eu sabia que eu queria falar com o público, conhecer pessoas. E aí eu fiz uma maquiagem nesse salão, que estava lá numa bagunça. E quando ela terminou, porque eu estava em um casamento, minha família é mineira. Quando ela terminou, eu olhei aquela maquiagem. Nossa, menina, você faz maquiagem bem. Você está precisando de uma pessoa para te ajudar. Porque isso aqui está precisando de uma administração. Audácia da pessoa. E aí era a época de Orkut. E fui embora. A gente tinha um grau de plantesco muito longe. Nada muito perto, mas... Você é a dona do salão. Um grau muito longe, mas tinha uma pessoa que interligava a gente. E aí ela mandou uma mensagem pelo Orkut, naquela época. Renata, eu vou vender o meu espaço. Você topa ser... Na época ela tentou ser sócia, eu falei que não. Eu comprava, né? E aí começou. Eu lembro que eu comprei... Na verdade, nem fui eu que comprei. Foi a minha mãe que investiu. Não me lembro se foi 10 ou 15 mil reais. Eu não vou me lembrar exatamente. Mas foi isso aí. 10, 15 ou 20 mil reais. E aí eu comprei em maio... E mesmo para aquela época era pouco. É. Porque se a gente for botar 14 anos atrás, 10 mil, 15 mil hoje, talvez fosse 80, 100. Que não é muito para uma empresa. Mas ali foi a minha inocência, né? Vamos dizer assim, como empreendendo. Eu estava comprando um espaço. Que eu lembro que ela já fez até um inventário, na época, de cadeira, de algumas coisas que eu estava comprando. Mas eu estava comprando ela. Porque eu não tinha... Porque ela era a grande estrela do negócio dela. Ela cortava. Ela que fazia as mechas. Ela era extremamente simpática. Então, eu estava comprando... Mas eu não tinha essa noção que eu estava comprando ela, né? Quando eu digo ela, porque ela tinha que estar no negócio. Eu tinha que ter amarrado, vamos dizer assim. Não, não tinha que ter amarrado, porque hoje eu me virei a estrela, né? Mas se eu tivesse pensado, eu tinha... Naquele contrato, eu tinha amarrado de alguma forma a pessoa ali. Só que eu não tinha essa noção. Eu fui linda. Não, agora eu vou brincar de salão de beleza. Pensei comigo. Imagina onde eu fazer na unha a hora que eu queria. A pessoa, 14 anos atrás. Mas aí, quando eu comprei... Eu comprei em maio. Ela... Em dezembro. Porque era assim. Eu estava no espaço. Aí entrava uma pessoa. Como eu não tinha noção de valores, quanto custava... Então, ela falou assim. Ah, o seu é 200. Ah, o seu não vai cobrar hoje, não. Ah, o seu... E aí ela foi... E aquilo me deixava... Gente, mas não pode ser. Só tem que ter preço. Ah, ela não tinha uma tabela de preços? Não, não tinha. Dependia do cliente. Do humor, do dia, do clima. É. E aquilo começou a deixar a gente, né? Lógico. Não tinha uma afinidade entre nós duas em relação a isso. Eu dei uma repaginada. Coloquei um contador. Enfim, fui arrumando a casa de uma forma que aquilo virasse uma empresa. Porque era tudo... Mas eu não tinha essa noção quando... Enfim, não fiz a pesquisa necessária para abrir o negócio. Mas as coisas começaram a acontecer com ela lá. Eu comprei em maio, dezembro. Lembra deitinho? Primeiro de dezembro, dois de dezembro. Ela virou para mim e falou assim... Ah, você é... Não, antes de ela falar que eu era muito empresário, naquela época, 14 anos atrás, o meu foco já era a internet. Sem saber que a internet ia explodir, como ela veio explodir depois, né? Acho que tem... A internet está aí, o quê? Dez anos, mais ou menos? Doze anos? Mais ou menos, né? Não, tem mais. Tem mais. Mas que ela explodiu... Vamos pensar aqui que eu entrei no marketing digital em 2002, mas eu entrei e não existia nada. Em 2011, 2010, 2011, ela começou a explodir mesmo. A festa começou em 2011. Pois é. Então, porque eu lembro que quando a gente entrou, eu já fiz um blog do salão, comecei a contar, chamava Salão Valentina. Dei um nome, fiz uma arte para esse salão. E ela, na época, não concordava. Ela falou assim, você tem que olhar para os clientes que já estão aqui, não para a internet. E eu já estava olhando para a internet com uma grande visão do que viria para a frente. Então, eu fiz parceria com algumas blogueiras que hoje estão estouradas e, na época, não cobraram nada para ir lá e divulgar, me ajudar a divulgar. Então, a minha visão já estava toda ligada. Na época, eu lembro direitinho o Google, aquelas pessoas que vão ali para poder mostrar o seu negócio dentro do Google, a sua localização e vender. Coloca o seu nome, quem clicar ali, Salão de Beleza, vai te achar. Aí, eu brinquei com o outro, coloca aí, melhor Salão de BH. Cai aí, porque tudo eu já estava trabalhando com um salão. Então, eu não tinha mais nem o que vender, porque todo eu aparecia, o Salão Valentina, inclusive, até hoje aparece, eu fui fazer uma pesquisa lá, Salão Valentina, o melhor Salão de BH, aparecia o meu espaço. E aí, ela ficava, não gostava daquela ação. E aí, ela já estava incomodada, eu também, até que em dezembro, dia 1º, 2º, bem no comecinho, ela virou para mim e falou assim, ó, Renata, você é muito empresário. A gente começou uma briga por causa de uma tesoura de cabelo. E aí, a gente ficou puxando a tesoura, gente, com a coisa da nossa vida. A gente começou a discutir, mulher, brigando por causa de uma tesoura. Imagina, uma tesoura. Brigando por causa de uma tesoura. E a gente começou a discutir por causa de uma tesoura. Resumindo, ela falou assim, ah, você é muito empresária para mim, eu não dou conta de uma empresária como você. Isso é muito empresário. E ali, eu lembro que eu comecei a chorar e eu liguei para minha mãe e falei, mãe, vou ter que fechar, porque aí eu me dei conta que eu não sabia nada e a pessoa que sabia de tudo estava indo embora. E aí, eu falei, gente, agora em pleno dezembro, o que eu vou fazer? Eu não tenho profissional, eu não sabia nada, o que eu vou fazer? Aí eu lembro que liguei para minha mãe e falei, não, não, agora começa a sua história. Agora começa a sua história, bora, bora que vai começar. E aí, realmente, começou a minha história. Como qualquer empresário tem sempre uma história para contar, né? Passei muita dificuldade no começo. Era um profissional que entrava, não dava certo. E como eu não sabia fazer uma avaliação, perguntar se ele sabia cortar, todo mundo era bom para mim. Então, todo mundo estava ali quebrando o meu galho para o negócio acontecer. Só que... A tua mãe, eu estou viajando ainda, não, não, agora que começa a sua história. Você é uma pessoa muito positiva. Sim. Você é uma pessoa que vai lá e faz, executora. Sim. A tua mãe, provavelmente, por essa fala, é exatamente assim também. Sim, sim. Eu perdi meu pai, só para contextualizar minha mãe, eu perdi meu pai, eu tinha 15 anos e minha mãe, minha irmã, 12, no Rio de Janeiro. Meu pai morreu dançando com minha mãe. Botou a mão na cabeça, literalmente dançando com minha mãe, falou assim, nossa, numa festa, eu estou tonta. Morreu nos braços dela, falando, eu te amo, e morreu nos braços da minha mãe. Ele morreu numa sexta, na segunda, minha mãe falou comigo assim, ó, vocês não vão perder o padrão de vida. Eu morava no Rio de Janeiro, no Jardim Botânico, um bairro bom, nobre, tinha o meu carro, mas eu não vou poder pagar para você a roupa que você está desejando, porque eles tinham acabado de quitar o apartamento. Tinha saído uma coisa da caixa econômica, eles tinham que quitar, então, tudo que ela tinha de reserva, eles tinham que quitar do apartamento. Então, meu pai morreu, não tinha dívida, não tinha dinheiro. Então, eu lembro que ele morreu na sexta, na segunda, minha mãe estava trabalhando na rua, como decoradora, e eu acho que ela foi muito exemplo para mim, né, aquela mulher muito, não vou deixar a peteca cair, criou as duas filhas, muito bem, tanto eu e minha irmã, as duas fazendo faculdade, mas aí eu aprendi a ser um pouco vendedora, porque eu tive que me virar. Eu falei, gente, mas o que eu vou fazer? E aí eu fui vender esse short de ginástica, de short de ginástica eu vendi brownie, eu fui vender esse sanduíche natural, eu revendi meu sanduíche natural, fui para a faculdade e revendi esse sanduíche natural para o colégio. Sempre gostei muito de lidar, então, ali a veia da Renata falou assim, nossa, eu tenho que trabalhar com o público, né, se eu tenho um jeito de venda, essa era a minha associação, eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar com cabelo. Eu tenho um jeito de vender. Você não trabalha com cabelo, você trabalha com vendas de cabelo, não de cabelo, né? Mas eu coloquei muita mão na massa também, né? Antes de eu estar do lado dos bastidores, olhar o que está acontecendo, eu coloquei muita mão na massa, eu nunca imaginei que eu fosse lavar um cabelo, que eu fosse passar para as pessoas uma credibilidade do meu trabalho, assim, digo no sentido de ser, as pessoas não sabiam de tricologia, eu não usava essa palavra, cabeleireira mesmo, saúde, eu não tinha ainda a palavra para poder falar que era uma tricologista. Então, no começo foi mais difícil. E aí, essa veia da Renata, que eu achava, antes de virar, ter o meu espaço, que eu era, que eu gostava de vender, né? Que a veia da Renata empreendedora existia. Mas eu fui com a morte do meu pai e minha mãe, sendo como um exemplo dessa mulher, que foi para a rua trabalhar e educar as duas meninas que ela tinha no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, uma cidade, né, mais difícil. A gente, as duas foram muito bem criadas e no auge da adolescência, né? Nós estávamos no auge, no auge da adolescência, mas tudo deu certo. E aí, quando eu vim para o Rio de Janeiro, para Belo Horizonte, eu abri mão de tudo. Abri mão do carro, abri mão do meu lazer, vamos dizer assim, do meu quarto que eu tinha com a minha mãe. Nessa época, a minha irmã não estava em casa ainda. Então, abri mão de ter a minha vida de luxo, vamos dizer assim, uma vida normal, saudável. Fui morar num quartinho, quartinho mesmo, uma kitnetzinha, assim, bem quartinho dentro da casa dos outros. Não tinha o carro, mas eu queria essa independência para eu poder realmente saber se era isso que eu queria trabalhar. E aí, quando a Raquel me deixou e a mãe falou essa frase para mim, eu, na época, eu lutei muito. Falei assim, gente, será que eu fazia? Eu não sei, eu não sei. E aí veio uma estratégia. Como eu gosto de me comunicar e gosto de fazer evento, enfim, gosto de estar com pessoas, e eu falei, gente, eu vou virar esse salão, um salão de grandes eventos junto com o cabelo. E foi dando muito certo. Então, eu pegava, suponhamos, caviar. Aí eu pegava uma marca que tinha caviar e aí eu servia caviar para as pessoas e fazia o evento daquela marca com o caviar. Que legal. Ele não vai saber, mas você vai lembrar. Sabe o Moroccan Oil? Era uma marca, há muitos anos atrás, ela explodiu aqui no Brasil. É uma marca, eu não sei se ela é dos Estados Unidos, enfim, é uma marca lá de fora. Como é que é o nome da marca? Moroccan Oil. É uma marca, não sei se eu estou falando certo, mas é uma marca azulzinha com a tampinha. Foi uma febre, você lembra disso ou não? Lembro, acho que sim. Foi uma febre. Ela trouxe um óleo chamado óleo de argã. As pessoas nem falavam. Eu lembro, sim. Você lembra? Eles nem falavam de óleo ainda para os cabelos. E ela trouxe esse óleo de argã. Mas assim... Ela quem? A marca. Essa marca. A marca trouxe um óleo chamado de argã. Eu lembro de argã. Então. É porque todos os produtos para cabelo, de uma maneira geral, é tudo muito recente. Eu lembro de quando eu era adolescente que você ia buscar algum produto para cabelo, algum creme. Não tinha opção. Eram dois tipos de xampus que tinham lá e era isso. E hoje é uma maior dificuldade, né? Porque tem vários tipos de xampus, vários tipos de máscara. Então, todo tipo de tratamento que existe para o cabelo é tudo muito recente. Massa. Eu lembro de óleo de argã. Eu lembro. Eu lembro de ceramidas também. Que não deve ter nada a ver uma coisa com a outra. Mas são nomes que eu lembro que tem a ver com cabelo. Sim, 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 sim. Mas eu lembro de óleo de argã. Isso eu lembro. E aí, se eu não estou errada, eu acho que essa marca Moroccanoil foi uma das primeiras marcas a trazer esse conceito de óleo. E aí ela criou uma linha toda nesse óleo de argã. O próprio óleo e a linha toda. Xampu, máscara. E era uma febre. Só que só tinha lá fora. Ainda não tinha chegado no Brasil. E aí, o que eu fiz? Como eu tinha um acesso mais fácil a ir lá fora, eu ia, buscava, trazia. Aí fazia um evento. Pegava aquelas máscaras que não tinham lugar nenhum. Eu falava assim, ó, hoje é o dia do Moroccanoil. Aí era uma fila de gente. Fila mesmo. De gente querendo fazer. E meu salão sempre foi muito pequeno. Até hoje, né? Eu estou mudando agora. Pequeno. Nada muito grande. Não vou saber em metros quadrados. Mas pequeno. Tinha uma linha de cinco cadeiras, três lavatórios. Pequeno, proporcionalmente do que eu vendia. Eu vendia um espaço, como diz uma amiga. Nossa, eu imaginei que o Valentina fosse o Orsalão. E aí ela chegou lá e era um salão. Não era o Orsalão. Eu não esqueço dessa frase. Isso é muitos anos. Aí eu fui construindo o nome Valentina. Valentina porque minha família tem Valentim. E aí eu achava lindo esse nome Valentim. Eu queria um nome feminino. Aí coloquei Valentina. E o salão foi criando a sua personalidade. Então ele era conhecido. Vai lá no salão Valentina da Renata. Que ele é muito marqueteiro. E aí ali a gente foi construindo a marca. Consolidando. Passava um. Passava outro cabeleireiro. Mas eu era muito conhecida como a pessoa que entendia de marketing. Entendia de relacionamento. O cabelo acontecia? Acontecia. Mas era o segundo plano. Então eu fiz vários. Não foram poucos. Eu peguei o salão inteiro. E levei o salão inteiro. Eu parei um caminhão de mudança. Coloquei o salão inteiro dentro de um caminhão. E fui para outro lugar para fazer um evento. Com outras marcas de roupa. Associando sempre o salão de beleza. E aí eu fui fazendo o meu nome. Até que algumas pessoas foram... O Buxicho e o Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma cidade muito provinciana. É uma grande capital. Mas é uma cidade muito provinciana. Todo mundo conhece todo mundo lá. E aí falavam comigo assim. Renato, se der certo em Minas, vai dar certo em qualquer outro lugar. E ali eu fui construindo. Eu lembro que um determinado dia... E aí vem aonde eu estudei... Isso aí era quando já? Eu fui até olhar umas fotos. Eu tinha cinco anos de salão. Eu lembro que uma marca chamada... Que existe até hoje. Chamada Exoré. Redutor de volume. Eu gosto de colocar redutor de volume. Porque aí a gente associa. Saiu Formol. Que foi uma febre. Mas Formol foi bem antes da minha chegada no Salão Valentina. Eu esqueci o nome dele. Um médico. Muito famoso, inclusive, para pele. Criou uma marca de cosméticos chamada Exoré. Para alisamento. Sem conter Formol. E aí saiu em todos os lugares. Que ele tinha criado essa marca. Ele foi no Gugu. Falou. Enfim. E aí eu fiquei. Gente, eu tenho que trazer essa marca para Belo Horizonte. E consegui trazer. E consegui levar o filho da Exoré. De tanto que eu vendi o produto. De tanto que eu falava sobre. Vamos alisar. Não é isso. Hoje eu tenho esse outro conceito. Mas na época eu falava assim. Vamos alisar o cabelo. Sem usar Formol. Sem estragar o cabelo. De tanto que eu comprava a Exoré. Eu consegui chegar no dono. No filho do dono. E ele foi dar uma palestra de cinco anos. Lá no meu espaço. Pequeno. Para três cabeleireiros. Para as minhas clientes. E aí ele me perguntou. Como é que você trouxe o dono da Exoré? Falei. Ah. Renata Braga. Eu já me vendi. Renata Braga. E aí ele foi. Eu estava olhando essas fotos dele. E a Exoré ainda continua. Fazendo o sucesso dela. Mas continua. Ele foi lá. Deu uma palestra. Explicou sobre o redutor de volume. O que o redutor de volume tem. Depois dos cinco anos. Que aí eu comecei. A mudança começou a acontecer. Para o mundo realmente de saúde. Do cabelo. Foi aonde aconteceu a minha mudança. Mais radical. Que aí eu fui introduzindo. Então isso foi na 2014. Mais ou menos. Mais ou menos. Tá. Mais ou menos. Porque ali eu comecei. Na verdade. 2012 foi minha virada. Porque a idade exatamente da minha filha. Eu engravidei. E aí. Eu não sei se você é mãe. Renata. Mas a gente quando é mãe. Vira mãe. Tem umas coisas que acontecem. Que a gente vira uma leoa. A gente não sabe explicar. E realmente. Nasceu a Manu. A minha filha. E nasceu o mundo da saúde. Do cabelo. Na minha vida. Mas antes de acontecer isso. Teve um momento. Isso foi realmente questões de meses. Eu fazendo tanto evento. Eu já trabalhava com várias marcas. Mas eu ficava muito inquieta. Sobre vender. E não entender de produto. Como é que você vende. Sem entender o que você está vendendo. Então isso era muito certo para mim. Como é que eu vou convencer a outra pessoa. Que aquele produto. Ou aquilo. É importante para a vida dela. Então eu tinha muito hábito. Mesmo não sendo na área de cabelo. De entender sobre os produtos. Fazer um curso. Fazer outro. Para eu poder ajudar as pessoas que estavam ali. Frequentando o meu espaço. E aí eu lembro que eu. Nesse um desses cursos. Eu atendendo o telefone. Vendendo. Porque na época eu atendia o telefone. Eu que fazia o primeiro contato com o meu cliente. O telefone a gente quase não fala. Eu que fazia o meu primeiro contato no telefone. Para agendar os meus clientes. E eu lembro que muitas chegavam lá. E falavam assim. Não, mas eu não quero ser atendida por ele. Eu quero ser atendida por você. Mas eu não sei cortar um cabelo. Eu não sei fazer nada. Não, mas você me atendeu tão bem. Você fala tão bem. Você sente tudo de cabelo. Eu falava assim. Aí eu pensava. Gente, eu não entendo nada de cabelo. Pensando, né? Mas eu não mostrava que eu não sabia. Eu gostava que eu entendia. E aí foi um, foi dois. Eu fui vendo a necessidade de eu entrar mais um pouco nesse universo. Mas eu não imaginava que eu ia realmente terminar cuidando de algumas pessoas. Até um dia que uma pessoa... Eu estava já grávida da Manu. A Manu era isso mesmo. A Manu tinha um mês e meio, dois meses fora que eu me tornei. Eu estou tentando montar com uma ligode dos... Eu quebro a cabeça. Exatamente. Mas eu sei que antes de eu engravidar da Manuela, eu tive uma pessoa que chegou para mim. Que hoje eu tenho a resposta para dar para vocês. Ele falou assim, Renata, eu tenho um produto que faz nascer cabelo. E eu queria muito que você trabalhasse com ele, fizesse o marketing dele. Aí eu perguntei, mas o produto que faz nascer cabelo? Por que eu não estar no Fantástico? Quanto tempo existe isso? Ele falou, 12. Eu falei, 12 anos? E você está pedindo eu para fazer o marketing? Daí eu pesando comigo. Aí ele falou assim, é. Eu falei, mas 12 anos. Eu falei assim, eu não fui para o Fantástico. Por que esse produto não foi para o Fantástico? Faz nascer cabelo, gente. Mas o mundo é careca desde, né? Desde sempre. Desde sempre. Foi o questionamento que eu me fiz naquela época. Mas eu fui lá fazer o curso dele. Meia boca, gente. Um lugar. Nossa. Sabe aquela bagunça? Ela vai para bagunça. Minha vida tem uma, né? Vai eu para bagunça. E eu lembro que eu levei minha mãe comigo. E ele falou assim, não, Renata, isso aqui não está muito bom. Mas as pessoas que estavam ali fazendo o produto que ele falou, só teciam elogios. Não, esse produto é maravilhoso. Meu cabelo ficou maravilhoso. Olha o meu cabelo. Olha como ele era. E a gente deve ter alguma coisa nesse produto. Alguma coisa que eu não estou vendo. É, alguma coisa que eu não estou vendo. E aí ficou ali guardadinho. O rapaz que estava me vendendo, que era o distribuidor, fez a proposta. Eu lembro que era um, eu não vou lembrar quanto, mas era um valor mais agregado. Porque a gente tinha que comprar um laser, tinha que comprar um aparelho ali. E aí minha mãe falou assim, olha, eu só vou investir se for você que vai fazer o tratamento. Eu falei, putz, eu pensei comigo. Mas aí ficou lá guardado, né? Não deixei. Aí, paulso, engravidei da Manu. Não. É, engravidei da Manu. E aí eu engravidei da Manu. Uma pessoa foi comprar um produto X. Não me lembro qual foi. Comprou um produto no meu espaço. E eu virei para ela assim, não, não. Esse produto não é bom para o seu cabelo. O produto bom para o seu cabelo é esse. Eu expliquei por quê. E ela voltou para casa, muito impressionada com a minha explicação. Falou com a mãe dela. E a mãe dela, logo depois, não sei quantos dias depois, foi me procurar. E aí sentou na minha cadeira, lá num sofá que eu tinha. E falou assim, olha, muito calvo. Com pouquíssimo cabelo. Falou assim, olha, eu tenho muita dor no meu couro cabeludo. Muita dor. Já foi em todos os neumatólogos que você possa imaginar. Rio, São Paulo. Salões de beleza. E ninguém me ajuda com essa dor. Eu não consigo pintar o cabelo. Eu não consigo tocar no meu couro cabeludo. O nome dela é Sônia. Essa entrevista está no YouTube. Eu virei para ela. Ela contando que é o melhor, né? Ela falou assim. Aí eu vi aquela mulher chiando, porque eu já chiava muito, né? Eu era carioca ainda. Chiando. E falando assim, olha, eu fiz... E assim eu falo mesmo. Eu fiz um curso muito meia boca. Num lugar. Nessa sinceridade. Eu fiz um curso muito meia boca, num lugar. E a moça falou que nascia cabelo. Se eu investir... Você só topa ser minha modelo? Aí ela topou. Ela falou que minha sinceridade fez com que ela topasse. Bom, nós começamos. Aí eu acho que é realmente mão de Deus abençoando as coisas que a gente tem que fazer. Não peguei qualquer mulher. Peguei uma mulher... A Sônia faz doutorado, mestrado, várias faculdades renomadas. Então, só que ela ficou calada. Ela não tinha falado isso pra mim. Ela me testou pra ver até onde eu iria. E ela começou a escrever sobre tudo o que eu estava fazendo nela. E foram tudo testes mesmo. Muito intuitivo. Porque, como eu falei, o curso foi muito meia boca. Eu fui testando no couro cabeludo dela. E vendo o que iria surgir. Eu lembro que depois de uns dois meses, a Sônia falou assim... Renata, Renata, tá nascendo cabelo. Tá nascendo cabelo. Eu falei, nascendo cabelo. Eu levei um susto. Porque aquilo, né? Nascendo cabelo. O mundo é careca. Nascendo cabelo. Não é nascendo. Depois eu vou explicar o que aconteceu. Aí, dali em diante, ela falou assim... Renata, agora você vai estudar. Você vai pra fora estudar. Onde for que nem pra fora... Minha Toulana falou pra fora. Você vai estudar. E entender o que está acontecendo com... Enfim, até hoje a Sônia é minha cliente. Até hoje a gente conversa. Até hoje ela cuida do cabelo dela. E, realmente, depois que eu comecei a cuidar... A gente começou a fazer o tratamento. A Sônia conseguiu pintar o cabelo. Conseguiu ter cabelo, né? Um cabelo mais desse. Como ela brinca, um cabelo um pouco mais decente. E menos dor no couro cabeludo. E ali começou a minha história. Com o cabelo, com saúde, com o cuidado. Mas eu não tinha o que eu tenho. Hoje é a experiência, enfim. Porque eu tive que contar agora, recentemente, quantas pessoas eu havia atendido durante esses anos todos. Porque como eu estou mudando o meu espaço, a gente está colocando todo mundo no computador. Pessoas antigas mesmo, nesses anos. 2012. E aí eu descobri que são 9 mil... E lá vai. 9 mil... É muita gente. Nem eu tinha noção de quantos protocolos na minha vida eu havia. Porque não é uma lavagem de cabelo. Não. É um tratamento de cabelo. É um tratamento. É algo... 9 mil tratamentos. 9 mil tratamentos. 9 mil protocolos, né? São 12 sessões onde a gente vai escrevendo o que a necessidade... Você se relacionou com essas... Porque 12 sessões é muita sessão. Não, é só amigas. São pessoas que viram suas amigas. Você vira um... É como eu achava, você é o meu guru do cabelo, né? Você vira um guru. Você vira ali uma pessoa muito próxima daquela pessoa. E quando você ainda traz o resgate daquela autoestima, traz a pessoa... A felicidade dela ter cabelo novamente, saúde, aí a pessoa realmente não lhe abandona mais. E ali começou a minha história. Mas a grande sacada, que eu acho que foi meu start realmente para eu virar isso um negócio promissor mesmo, eu lembro que quando eu comecei, eu falava assim, gente, isso ainda vai pulverizar. Vai ter gente fazendo terapia capilar em tudo que é lugar. Eu tenho que correr antes desse negócio acontecer. E aí, ainda bem que eu estava no mundo, né? Na internet, fazendo essas mudanças, tendo esse raciocínio. Eu lembro quando a rádio CBN foi me entrevistar, eu lembro direitinho, né? CBN, isso é muito chique. Ela foi lá no meu salão e eu falando da saúde do couro cabeludo, que cabelo era uma planta, que a gente tem que regar, que a gente tem que podar, que a gente tem que massagear. E eu lembro que daquela entrevista, que foi para o ar, né? A rádio, falando da minha entrevista. E o que eu construí depois, foi a grande sacada. Porque o que acontecia? O redutor de volume... Estou falando demais? Não, não, não. Eu estou falando demais. Eu estou falando demais. Pode continuar. Eu estou falando demais. Eu preciso deixar... É a vida dele. Eu me conto. Eu estou falando demais. Eu estou falando demais. Eu estou pensando na história que termina. É, eu quero saber. Porque ela estava olhando ali, porque eu estava com alguma coisa, porque eu estava dando recado, né? Falando. E eu estou aqui de costas, não estou vendo. Bom, é que eu na rádio CBN foi. A grande sacada, quando elas terminaram essa rádio... Isso aí foi depois da Sônia. Sônia, eu já estava trabalhando bem com a saúde do couro cabeludo. Tanto que eles chegaram em mim pela forma como eu estava atingindo. Mas, peraí, teve a Sônia, deu resultado, ela falou para você estudar... E eu não fui estudar ainda. Eu fiz muita coisa muito intuitiva. Eu não fui estudar. Tá bom. Foi com o cursinho que você tinha feito. É, aquele meia boca, né? Que a gente não pode falar mal na marca aqui. Meia boca. Foi. Tudo muito intuitivo. Aí eu fui pegando um, pegando outro. E aí, como é que eu fazia essa abordagem? E aí veio a grande sacada. Como é que eu abordo as pessoas para elas poderem deixar ali um dinheiro de... Não falo nem... Ali eu não tinha nem noção do valor que eu ia agregar. Porque o tratamento é muito valor agregado, o que você está construindo. Como é que eu ia convencer aquela mulher, que na verdade era só mulher, para ela deixar ali comigo um tempo dela. Porque era o tempo mesmo. Porque ela tem que ir uma vez por semana, ficar mais ou menos uma hora comigo. Ela não sai com o cabelo bonito, escovado. No meu trabalho, é um pouco diferente dos outros trabalhos. As pessoas saem melecadas mesmo com o produto no couro cabeludo. É tratamento. Como é que eu convencia? E aí eu comecei a pegar pessoas que o redutor de volume estava progressivo, vamos falar assim. Estava em alta. E eu falava assim, você tem certeza que você vai fazer progressivo sem cuidar desse couro cabeludo? Sem cuidar desse cabelo? Aí existe uma câmera que hoje está bem mais avançada, que a gente consegue ver o couro cabeludo. A gente chama dermatoscópio. A gente consegue ver o couro cabeludo, ver o fio e ver como é que está a saúde. Quando eu ligava essa câmera e colocava para as pessoas verem, mesmo vendo muito mal, porque antigamente eu não conseguia. Nossa! E não tinha muita coisa ali não. Eu que não sabia, deveria ter, mas eu não sabia explicar. Mas mesmo assim, a imagem impressiona muito. Como é que estava? Fica. Porque ela hoje aumenta 400 vezes. Na época, vamos dizer que aumentava ali umas 150 vezes a imagem. Então, impressiona. Nossa, o meu couro cabeludo, como ele está, está muito oleoso, tinha um pouco de vermelhidão. E aí eu conseguia convencê-la que era importante. E aí começava o cabelo a melhorar, porque a partir do momento que você comeu a cuidar do couro cabeludo, massagear, alimentar o couro cabeludo, o cabelo começa a responder. Seja ele, pessoas que não têm cabelo, calvos, ou pessoas que têm muito cabelo. É para todo mundo. Então, as pessoas começaram a ver. E aí começou de boca em boca. O cabelo fica melhor. Ele encorpa. Quando a minha cliente... Porque assim, o cabelo vai crescendo, ele vai quebrando, ele fica opaco. Ele fica sem vida. Ele fica sem vida. Aí você prende ele, você vê o cabelo todo cheio de frizz. Você vê que o cabelo fica comprido. A gente, mulher, não usa muito cabelo curto. Quem usa cabelo curto e consegue é uma libertação. Mas a gente gosta que o cabelo emoldure o rosto. Como que você consegue fazer hoje, hoje em dia? Antes de conhecer a Renata. A bada é de muita química e muita escova e secador. Caso contrário, você não faz isso. Mas aí, o que você está falando hoje... O cabelo acorda? Sim, mas ainda continua acordando. Continua acordando, tá? Mas o que fez a diferença do meu trabalho é porque as pessoas... Eu estava até conversando isso com o meu grupo hoje. A palavra hidratação é uma palavra que você deve saber. Hidratar o cabelo, né? É uma despopular comum. Você entra num salão de beleza, se a pessoa não sabe te vender nada, ela fala assim, vamos hidratar o cabelo. Ponto. Ela não sabe nem o que vai fazer hidratação. O que é uma hidratação? Mas ela está te vendendo a hidratação. Porque é um número mais comum. É algo que a gente fala... Qualquer lugar que a gente vai, as pessoas oferecem. Vamos hidratar o cabelo? E eu odeio um pouco esse conceito, né? Não é simplesmente hidratar o cabelo. Eu vou cuidar do seu couro cabeludo. Tanto que quando eu iniciei, eu só cuidava do couro cabeludo. Eu nem pegava na haste, eu nem pegava no fio. Nem tocava. Era couro, couro, couro e couro. Mas só cuidando do couro, eu conseguia trazer pra essa mulher... Mais mulher, porque a mulher via o cabelo mais... Apesar que não, quando eu comecei, tinha muito homem com mulher, muito... Porque os homens não queriam ficar calvos. E aquele homem que implanta cabelo, e depois de dois anos, dependendo da forma como é implantado e o histórico dele, né? Ele tem a perda capilar se ele não cuida. É normal. Implantou, depois de quatro anos, no máximo, se ele não cuidar, ele vai ter a perda novamente. Então, eu pegava homens que já tinham implantado quatro vezes. Por quê? Aí vem a resposta desse homem que falou comigo que nasce cabelo. Na verdade, a gente até faz nascer cabelo, mas é uma coisa muito mais demorada, mais lenta. Um fio de cabelo, dependendo da sua história, da sua etnia, ele demora de dois a sete anos, que a gente chama de construção do cabelo, do anágio. Então, imagina, um fio de cabelo demora dois, sete anos, depende muito da pessoa. Então, eu tinha um tempo pra trabalhar, mas o cabelo começa a encorpar, e aqueles fios menores que estão lá, eles encorpam. Então, as pessoas têm a sensação do cabelo nascer. Porque o cabelo tá uma penuja e fino demais, ele começa a encorpar. Aí, a gente tem a sensação que nasceu o cabelo. Na verdade, é uma sensação. Mas, mesmo assim, isso já é tão bom que a pessoa fica muito mais satisfeita. Ela vê o cabelo. Ela vê o cabelo. O cabelo, ele ganha uma cor, ele ganha uma pigmentação, porque a gente trabalha na melanina, que é o laser. Então, eu via muito cabelo de homens, nossa, tem tantos anos depois, de homens com cabelo, vamos dizer, não muito grisalho, mas é aquele cabelo meio termo, assim, bem mais pra preto do que pra branco, mas existem os fios pretos, com o tratamento ficando todo preto. Mas eu não preciso nem pintar meu cabelo, meu cabelo já tá preto. Então, a mudança é muito gratificante, né? Então, e o que eu aprendi desse curso Meabu, que até hoje eu carrego isso, que são no mínimo três meses. Mas é os três meses que a gente precisa para dar uma resposta pra aquela pessoa dar o que ela quer levar pro cabelo dela, que é crescimento, encorpar. Então, vamos lá. Teve a Sônia, daí você teve a virada de falar, cara, eu acho que isso é uma coisa legal, vamos continuar. Então, você teve outras Sônias, outras pessoas. E você foi trabalhando, ainda sem fazer um curso, mas testando muita coisa. E a marada da hora chegou a CBN, foi isso? É, eu falo a CBN porque é uma... Na verdade, teve uma outra coisa. Tiveram vários marcos, mas a CBN, ela veio bem no começo da minha profissão. Vamos dizer que eu tinha três, quatro anos de profissão. Eu já tinha raspado o cabelo, não vou me lembrar. Mas ela veio no momento que ainda não tava no meu auge. Eu tava ali na construção da minha profissão, do que eu queria ser. Mas já tinha alguém... E você tava se comunicando online. Então, exatamente. Então, as pessoas estavam começando a te ouvir a falar sobre saúde do couro cabeludo. Eu não tinha feito reforma no meu espaço, exatamente. Foi bem no comecinho, que a CBN veio pra entrevistar. Eu fiquei tanta feliz, né? Que foi na rádio. Eu lembro que a pessoa foi no meu espaço pra poder me entrevistar. E ali em diante, eu fui cada vez mais construindo essa imagem que eu queria trazer da saúde, do cabelo. O que eu iria transformar a vida das pessoas. Legal. E aí veio também outro grande momento da minha vida. Foi a hora que eu raspei meu cabelo. Eu atendia. Eu colocava a mão na massa. Eu lembro que, às vezes, eram cinco, seis pessoas sentadas. Eu corria de uma cadeira pra outra. Eu tinha um ajudante só. Hoje nós somos cinco terapeutas aqui. Aqui não, lá em Belo Horizonte. Somos cinco terapeutas trabalhando. Tem a mais Amanda, são seis. Somos seis. Então, era eu e mais uma. E eu tinha que pular de cabeça em cabeça pra eu poder massagear. Pra eu poder, enfim, fazer o trabalho que era necessário. Esse crescimento, pra que eu pudesse delegar, foi muito difícil. Por quê? Eu achava que era algo que eu, que é a minha essência. As pessoas não iriam conseguir fazer o que eu gostava de fazer. A massagem, o jeito. Porque a grande sacada também de um bom terapeuta, eu vou falar de terapia capilar, sem ser tricologista. É ele ter as mãos mais firmes pra ele poder fazer o deslocamento, a massagem nesse couro cabeludo. E isso também eu fui pra fora aprender. Eu comecei a entender que algumas coisas que eu proporcionava dentro do meu espaço, eu tinha que aprimorar pra eu poder saber explicar pro meu cliente. Como é que eu vendia o meu trabalho sem saber o que eu tava fazendo ali. Porque foi tudo muito intuitivo. Eu fui vendo um negócio promissor. Nossa, que dá dinheiro. Mas como é que eu vendo isso, né? Eu fui encaixando. Aí eu fui vendo que eu tinha que realmente estudar, entender. Porque hoje eu vejo o quanto nós somos de dentro pra fora. o quanto é saúde, o quanto é importante cuidar internamente pra eu responder no cabelo. E aí eu tava trabalhando. E eu virei pra uma pessoa e falei assim, Ah, acho que eu vou raspar meu cabelo. Ah, você não vai ter coragem. Vou, vou raspar meu cabelo. Bom, aí eu brinquei com uma, duas, três. Aí na quinta eu falei, gente, isso tá pegando. Isso vai dar certo. Vou raspar meu cabelo. E ninguém levou fé que eu fosse raspar meu cabelo. Pois eu raspei. Há oito anos atrás. Eu raspei porque eu queria gritar para o mundo. a importância de cuidar de um couro cabeludo. Criei um grande evento. Óbvio, meus eventos. Um grande evento. Aonde eu fiz o marco zero. Coloquei como marco zero. Passei máquina um. Fiz a doação. Primeiro eu fiquei loira, bem loira. Pra eu mostrar o quanto a loira, quando ela não cuida do cabelo, antes, né? Do couro cabeludo. Na época era só couro cabeludo. Como ela não cuida do couro cabeludo, ela pode deixar o cabelo muito mais fragilizado. Então eu fiquei loira. Bem loira. Aí um mês depois, foi agora que é ótimo. Um mês de agosto, inclusive. Que eu tô fazendo nove anos que eu raspei. Não lembro a data. Se foi de 26 ou 27 de agosto. Não vou me lembrar a data. Eu preciso. Mas enfim. Aí eu criei um evento. Chamei todas as pessoas que estavam ali envolvidas, que queriam ver. E aí ele raspei meu cabelo. E aí fiquei um ano sem usar nada de química. Nada. Fiquei com uma parte do cabelo branco. Pra eu poder mostrar o desenvolvimento. Você cuidando do seu couro cabeludo. Como o seu cabelo cresce. Como é que ele desenvolve. Aí eu fiz metade do meu cabelo o tratamento. A outra metade não. Então eu fiquei uma parte da época do meu cabelo com o cabelo maior. E a outra menor. Pra mostrar o quanto a mulher deixa de desenvolver o cabelo se ela não faz a massagem. Se ela não alimenta o couro cabeludo. Se ela não cuida do couro cabeludo. O quanto o couro cabeludo é importante pra saúde da mulher. E aí foi o boom. A internet já tava ao meu favor. Mas não tanto quanto hoje. A internet já tava sendo trabalhada. Mas ainda não era. Vamos dizer que não sei se não foi o momento. Mas eu brinco. Eu queria raspar hoje novamente. Pra acreditar pro mundo. O que eu fiz há oito. Há nove anos atrás. E aí começou de novo. Um novo momento da Renata. Porque aí mais pessoas eu alcancei. Pessoas me acompanhando. Pra saber como é que ia ser o crescimento do meu cabelo. Como é que eu ia reagir. Como é que ia ser. E aí foi mais interessante. E aí veio o crescimento normal do meu trabalho. Mais gente me procurava. Mais gente pra eu poder cuidar. Desenvolver. E aí eu tinha necessidade de ter produtos. Que fariam de mim. Do meu trabalho. Um trabalho melhor. Porque eu lembro que no meu espaço eu tinha, sei lá. Dez, quinze marcas. Eu conhecia uma marca. Eu levava pro meu espaço pra eu testar. E aí eu ia anotando. Hum, essa marca tem... Vou dar um nome mais fácil. Tem muita queratina. Dar certo pra esse cabelo, sim. E aí eu ia experimentando e ia anotando. Então a gente podia criar um produto, né? Eu podia ter algo meu. Porque ia ser mais fácil pra eu poder realizar os meus trabalhos, né? Mas ali, na hora que eu queria criar um produto, eu já tinha uma clientela bem, graças a Deus, fiel. Que ia ao meu espaço. Isso aí ela quando? Se há nove anos eu raspei, eu tenho minha marca, o Relay ainda tá indo pra seis, sete... É, seis anos. Então, mais ou menos uns seis anos atrás, mais ou menos. Antes eu tenho o Relay. Sete anos? Mais ou menos. Dezoito, mais ou menos. Mais ou menos. E aí, minha mãe ainda era minha... Vamos dizer assim, minhas finanças. E eu lembro que eu tinha... Eu brigava constantemente com ela. Porque eu falava assim, mãe, o meu momento é agora. Eu não posso esperar. Porque quanto mais eu espero, alguém vai vir comer por trás a minha fatia. Porque eu via que o negócio ainda não tava pulverizado. Hoje, todo salão tem um terapeuta capilar. Todo lugar tem uma pessoa que entende de... Teoricamente. Olha eu, não falando mal, mas os concorrentes que precisam estudar falando de couro cabeludo. E aí eu falava assim, gente, daqui a pouco vai ter gente falando o que eu falo. E se eu não for antes, não mergulhar nisso antes, eu vou perder esse momento dessa minha maré, né? Que tá nadando a favor do que eu realizava. O grande... Eu não sei se foi Minas, se o lugar... O Relaine... Relaine, não, perdão. O Renata Fraga teve a mudança. Eu raspei meu cabelo. Aí eu resolvi fazer essa mudança. Eu digo estrutural no meu espaço. Que é hoje até hoje. Eu não mudei do lugar. Continuei mesmo o lugar. Porque eu queria um lugar mais aconchegante. Que tornasse pras pessoas um spa mesmo. Onde as mulheres pudessem deitar no lavatório. Sentir a massagem. Porque o grande diferencial do meu trabalho é a massagem. Eu quis aperfeiçoar na massagem. Fora que eu descobri. Aí eu fui estudar, né? Eu ia estudar, aperfeiçoar. E aí eu lembro que eu ia para os cursos e ficava assim, gente, é por isso que faz efeito assim. Por isso que dá efeito assim, né? Olhando as pessoas falando e eu tentando entender por que eu conseguia trazer aquele resultado. E hoje é o que eu mais falo. Gente, faça massagem no seu cabelo, no seu couro cabeludo. Faça deslocar. Isso aqui chama-se gálea aponeurótica, né? Essa parte do nosso crânio. E aí eu brincava para elas poderem fazer, que era a única parte do nosso corpo que tinha que ser mole. O resto tinha que ser durinho, mas o couro cabeludo tinha que ser molinho. Porque quanto mais ele é solto do nosso couro cabeludo, quanto mais você faz o deslocamento, a massagem, mais você oxigena esse couro cabeludo. E mais você leva comida para o couro cabeludo. E mais você alimenta. E mais você alimenta o seu cabelo. E assim vai. Então, as pessoas, até esse entendimento... O cabelo, assim... É... Sendo... Eu acho que o mais básico possível do meu entendimento, né? Um homem que quase não tem cabelo, querendo falar de cabelo de mulher. É como se fosse o solo e o cabelo como se fosse a grama. Você tem que colocar nutrientes, tem que arar a terra. É isso aí. Exatamente. Eu faço uma comparação. Foi por isso que a CBN foi lá. Porque ela... Foi exatamente o que ela queria escutar. Porque eu relacionava muito o cabelo com uma planta. E é igualzinho uma plantinha. Se você vai lá, afofa, aduba aquela terra, coloca ela aí no sol. Que seria você pegar sol no cabelo. Água. É você beber água. Você joga água na plantinha. É você estar ali cuidando dela, né? Podando. Ela vai florir. Ela vai ficar linda. E é exatamente o cabelo. Só que a alma do cabelo é o nosso cura-beludo. Então foi essa a comparação. Isso é muito legal. Porque... Por que eu estou falando isso? Uma das coisas que eu sempre... Que eu sempre penso é... As pessoas falam. Ah, temos que defender a natureza. Sim. Como se a natureza fosse aquele matinho que fica lá fora. Não. Nós somos a natureza também. Sim. A natureza é tudo. Inclusive a gente. Então se a gente é natureza, É lógico que a gente tem elementos da natureza. Então quando a gente vê uma planta e a gente olha, Nossa, eu tenho que cuidar dessa planta. A nossa planta é o nosso cabelo. É como se ele fosse a planta. Sim, mas é isso mesmo. É como o nosso cura-cabeludo fosse o solo. Isso. E o que a gente come são os nossos nutrientes. O que a gente alimenta é o nosso cura-cabeludo. Cara, que legal. Mas é isso mesmo. É isso que há muitos anos atrás eu criei esse conceito e venho carregando desde sempre. Eu não vi ninguém, mas hoje todo mundo fala de cura-cabeludo, mas eu uso muito essa frase. Cabelo bonito é cura-cabeludo saudável. E ponto. E eu mostrei isso raspando o cabelo. As pessoas achavam que eu estava fazendo a transição, porque eu tenho cabelo enrolado. Então realmente o cabelo enrolado veio. Mas eu não estava ali fazendo a transição de cabelo. Eu estava ali realmente gritando. Eu tenho uma boneca, gente. Há muitos anos atrás, a boneca deve ter uns 5 anos, essa boneca da Magalu, eu fiz essa boneca. Uma bonequinha da Renata, falava, mexia e gritava. Abria a janelinha e falava, cabelo bonito, cor cabeludo saudável. Então eu sempre tive, algum tempo atrás, trabalhando tudo isso que as pessoas agora, né, lógico, vai aperfeiçoando. Gente, mas eu já tive uma boneca. Eu já tive uma boneca chamada Renata Fraga, falando de saúde para o cabelo. Então foi essa construção. E a CBN veio exatamente por causa dessa frase minha, né, de cabelo é igualzinho uma planta. Que a gente tem que regar, dubar, fazer... Isso é muito fácil as pessoas entenderem. Eu entendi. É, mas é isso aí. Não, se eu entendi um assunto desse que eu não entendo nada, é muito fácil entender isso. Mas era isso que era a minha intenção. Falar de uma forma fácil para eu chegar nas pessoas e explicar para elas a saúde do cabelo, né, a saúde do cor cabeludo. Só que vai um pouquinho além hoje, né. Eu entendo que o cabelo é um marcador de saúde, é uma antena parabólica. Então ele está ligado muito ao nosso intestino. Pessoas que não fazem uma digestão boa, pessoas que não absorvem bem o nutriente, realmente o cabelo às vezes não está muito bem porque não está chegando nutriente. Então tem algumas coisas que eu vou agregando cada vez mais, para a gente poder ir mudando, agregando valor. Mas hoje eu entendo que a terapia capilar, né, cuidar de cabelo, não é simplesmente abrir um salão de beleza. Mas é muito além disso. Então eu falo que as pessoas têm que entender sobre isso. Então, peraí, vamos lá. Hoje, então você começou sem saber nada dessa área. Você foi muito empírica. Uma data da hora você descobriu um caminho, um posicionamento. Você foi muito visionária em alguns aspectos. Internet foi um. A questão de cuidar do couro cabeludo foi outro. A questão de fazer os eventos, a questão de causar polêmica, chocar as pessoas. Como assim? A mulher que cuida de cabelo vai cortar o cabelo, vai raspar o cabelo. É, e eu percebi muitas perguntas sobre isso. Mas você não cuida de cabelo, vai raspar o cabelo? Muitas. É isso, você criou quebra de padrão. E você, a questão da máquina que mostrava o couro cabeludo, usava muito demonstração. Que é o que uma Polishop faz, que demonstra, né, como é que faz, como é que usa. E aí você, e você se posicionou como especialista na internet. Na época que a internet não tinha essa coisa de... Eu me lembro que eu comecei a criar conteúdo na internet em 2005. Também é a mesma coisa, não existia nada. Tinha um blog lá, o blog Conrado.com.br. Eu tinha um canal no YouTube chamado Conrado Carioca. É que tá lá esse canal ainda. Mas quando é carioca? Porque eu sou carioca, né? Ah, também você é carioca, eu sabia. Eu sou carioca, eu sou carioca. E daí, eu falei, não, Conrado Carioca não é um nome, né, cara? Parece um gado de futebol, cara. Não, peraí, vamos colocar Conrado Adolfo, né? Que é o meu segundo nome e tal. Beleza. E foi por causa disso que eu me posicionei. Porque eu comecei a falar insistentemente uma determinada coisa. Marketing digital. Quando não existia marketing digital. O nome não era marketing digital, na verdade, quando eu comecei a falar de marketing digital. E aí, você pegou esse espaço, que é o mesmo espaço até hoje. 14 anos. Cara, isso é muito bacana. Você cresceu o teu nome, você cresceu a tua maneira de cuidar dos clientes. Você continua no mesmo espaço. Por isso que agora você vai mudar, porque o espaço, obviamente, tá minúsculo. Exatamente. Eu esperei 14 anos pra mudar. O tamanho que você já tem, né? Beleza. E aí, você se tornou uma referência nesse tema. Sim. Começou com o CBN, provavelmente, da CBN veio mais um monte de gente. E entrevistas e tudo. E você começou a se tornar referência. E tudo isso é o teu negócio. Então, o que eu quero que quem tá escutando a gente aqui entenda é, você não tem um salão. Porque muita gente pode escutar e falar o seguinte, ah, ela é dona de um salão. Não, ela não é dona de um salão. É um negócio chamado Renata Fraga, que envolve uma coisa que parece um salão, mas na verdade é um espaço de tratamento capilar, que é totalmente diferenciado de um salão. Sim. O teu nome. Sim. As pessoas que você conhece dos 9 mil tratamentos que você fez, que te indicam, as histórias que tem no meio de tudo isso. Tudo isso é a tua marca. Tudo isso é aquilo que você construiu ao longo desse tempo, desses 14 anos. E a história que você construiu ao longo desse tempo também. Tudo isso é a marca, né? Muito bacana. É, mas essa construção, né? Quando a gente fala assim, o que você quer fazer? Eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar com cabelo, que eu fosse trabalhar com saúde. Eu lembro que como eu tava muito na internet, eu tinha essa linguagem muito simplória, eu ia pros grandes congressos. Eu lembro o primeiro congresso que eu fui, que eu comprei, que hoje eu tenho a formação, né? Do IAT, que é a Associação Internacional de Tricologia. Eu lembro que quando eles liberaram no Brasil, eu fui uma das primeiras pessoas a comprar. Ninguém queria comprar, comprava em dólar, caríssimo. E ninguém falou assim, não, a Associação Internacional de Tricologia. Não, gente, isso é o mundo. E hoje eu tenho essa formação, que hoje é difícil ter, não é todo mundo que tem, porque eles são super exigentes na prova final. Mas é algo que hoje me trouxe um peso pra minha profissão ser formado, poder exercer a profissão lá fora, pra minha empresa que eu tô... Não, minha empresa não, pro meu espaço que eu tô abrindo lá fora. Mas eu vi só, sei lá, não lembro qual foi o primeiro congresso internacional de tricologia, mas eu lembro que nesse congresso de tricologia, onde eu quero chegar, eu lembro que eu chegava lá, o que as pessoas falavam, lá vem a blogueirinha, lá vem a milé, blogueirinha nem existia toda, lá vem aquela mulher que não sabe nada de cabelo, vem falar de cabelo como... Mas era uma crítica. E hoje eu sou tão respeitada, assim, gente, a blogueirinha ganhou dinheiro fazendo blogueiragem. A blogueirinha foi pro mundo falar sobre cabelo de uma forma... Porque a tricologia, quando a gente aprende realmente, né, a gente vai lá estudar, eles gostam que a gente use alguns termos complicados, como você fala de fio, você fala de haste, né? Existem umas coisas que dá pra você trabalhar, porque haste é um nome mais comum, mas eu não queria falar de galha, eu quero falar de corabeludo, eu não quero falar de galha aponeurótica, quem vai saber que é galha aponeurótica? Quem vai... Vai ter que jogar no Google, né? Galha aponeurótica, no começo eu falava galha, não nem galha, era galha que eu falava, a pessoa queria falar difícil e nem sabia o que eu tava falando. Então, assim, as pessoas lá atrás, eu lembro direitinho das pessoas falando, eu ficava super chateada, magoada, mulher, né? Porque eu tava ali brigando por eles, que hoje, né, nós éramos 300, hoje, sei lá, são 5 mil, 3 mil pessoas trabalhando nessa área, mas eu tava lá atrás brigando por esse mundo que a gente tá hoje aqui, falando de terapia capilar, de tricologia. E teve outro momento, que foi o momento Relay, né? Onde eu criei a minha marca de cosmético pra que eu pudesse agregar valor à minha metodologia, ao meu trabalho que eu fui desenvolvendo, criando, pra que as pessoas pudessem ter saúde nos cabelos. Aí Relay foi outro momento da minha vida, outro start, porque eu já tinha anotado ali vários componentes, vários ativos, vários que fariam diferença no cabelo das pessoas, e eu queria levar isso pro mundo, eu queria conversar com alguém. Mas por que você tá abrindo um espaço de mil metros quadrados? Nossa, boa pergunta, vou pensar pra responder. Eu acho que é porque eu queria agregar esse valor, porque lá na casa, primeiro, vai ser um espaço maior. Porque o meu espaço hoje, eu não consigo fazer dele o que eu gostaria, que é um spa mesmo. Na hora que a mulher estiver ali, fazendo a massagem no couro cabeludo, relaxando, eu posso cuidar dos pés, eu posso cuidar das mãos, tá tudo interligado. Então, eu consigo levar mais saúde pro cabelo dela. É verdade. Mas o que eu tô pensando aqui é o seguinte, você tem um modelo de negócios que ele é barato... Sim, pra levar pra outras pessoas, não é? Isso. Pra você fazer com que outras pessoas sejam licenciadas, franqueadas ou sócias. É um modelo barato, um salão pequeno, pra quem tá escutando a gente aqui, a Renata falou, um tratamento, custa tanto, dura tanto tempo. Eu falei, gente, eu nem tenho cabelo direito. O meu corte de cabelo custa R$1,43. Por quê? Porque eu compro uma máquina... E eu não quero ele como cliente, não. Eu compro máquina, eu só corto... Eu mesmo corto meu próprio cabelo, que não quer depender de ir num lugar pra cortar o cabelo. Eu passo a máquina, e a máquina custa uns R$140,00, é que o negócio dura quatro anos. E eu corto a cada 15 dias. Então, só fazer a conta. E ela me falou... Eu falei, cara, quem compra? Não. Mulheres que compram e valorizam muito. Porque eu corto o cabelo pra uma mulher, em Belo Horizonte, custa R$450,00. Em São Paulo, custa certo. Eu falei, meu Deus. Eu me lembro que teve um dia que eu fui num cabeleireiro, e ele me cobrou R$50,00 pra cortar o cabelo. Eu achei um absurdo. R$50,00. Você tá louco, cara. Mas lógico, né? É um outro mundo. É totalmente diferente. Nada a ver uma coisa com a outra. Mas a questão é, você tem um espaço que tem altíssimo valor agregado. Sim. Você tem um nome. Sim. Você já é uma inspiração para os tricologistas. Sim. Eu tenho certeza que muitos deles adorariam, nas suas respectivas cidades, usar o seu método, ter o nome da tua marca lá na cidade, enquanto a pessoa vai procurar, ela sabe que, opa, mas para isso daqui é da Renata Fraga, que começou a falar disso lá atrás, 2000 Bolinha. E tem uma representante, Renata Fraga, aqui na minha cidade, com o mesmo método. Quando você abre um espaço de mil metros quadrados, legal, você cria muito mais um instituto, não mais o salão replicável. O instituto não replica. Mas é como se fosse... O que eu faria? Eu tô pensando aqui, né? Eu manteria o salão como sendo a unidade 1 e abriria um instituto para ser uma unidade de estudos e outros serviços também. Só que, agora você explicando o negócio, o que eu tô vendo é, esse negócio aqui, o negócio, o salão Valentim, é um negócio replicável. esse salão aqui que tem altíssimo valor agregado e que tem um custo baixo... Mas isso é a maior vontade que eu tenho é de replicar. Mas eu fui muito errada. Eu errei muito. Porque no meu auge, que muita gente veio, eu quero montar a Renata Fraga, eu quero montar... Eu amarrei. Com medo. Eu falei assim, nossa, meu nome. Se a pessoa não fizer exatamente como eu faço, ela vai me queimar. Ela não vai fazer o que eu faço tão bem. Olha a mentalidade ali. Eu amarrei. Olha como eu dei pra trás. Eu fico muito arrependida desse momento. E agora, agora eu digo, agora nesses anos pra cá, essa vontade existe, mas existiu uma forma de eu replicar isso de uma forma fácil. Eu não conseguia ainda achar como replicar isso de uma forma... Não, peraí. Você tem os cinco terapeutas lá. Tenho. E eles reproduzem o teu mesmo. Não é só você que fica pulando de cabeça em cabeça. Não, eu nem coloco. Antigamente eu até aplicava, porque a gente tem uma ampola, que eu chamo de ampola mágica, que a gente aplica no final. Até eu desmamar, se a gente não queria ser atendida por mim, eu fui aplicando essa ampola. Grande final que eu brinco. Hoje eu nem essa ampola eu coloco a mão. Na verdade, hoje eu nem faço muita avaliação. Eu faço... Então você já replica. É, pois é. Eu já replica. Eu tenho cinco terapeutas lá. É verdade. E essa massagem, eu consegui passar pra uma, que é a Angélica, minha master, vamos dizer assim, e ela conseguiu passar pra todas as pessoas que ela treinou, né? Você é uma regra, você treina tudo que eu te ensinei, você vai... Sim, você já replica, já. Sim, eu levei pro São Paulo. Sim, eu atendi durante alguns anos em São Paulo. Mas o que eu tô pensando é, você... Eu tenho certeza que tem gente escutando a gente agora, que tá falando o seguinte, meu, eu quero investir nesse negócio. Sim. Eu quero abrir uma aqui, eu vou investir, vou botar um tricologista lá pra ser treinado pela Renata Fraga. Seu custo era muito baixo, com alto retorno. É, fala dos tickets. Quer dizer, pode falar dos tickets? Rod, lógico. Não tem problema nenhum com questão de valor. Eu sei o quanto tem de valor ali agregado. A gente tem, vamos dizer, tratamento de alopecia, né? De queda capilar. 3.200, 3.300, depende... São Paulo sempre é um ticket um pouquinho maior, né? Vou falar de Belo Horizonte porque em São Paulo não tô atuando. Então, 3.300. São Paulo vai pra 5. Mais ou menos. E era esse valor mesmo que eu cobrava. O outro, que a gente chama 5.300, em São Paulo... 5.700, perdão, 5.800. pra quem não sabe o que é, é a doença... É a doença androgenética, a calvície androgenética. É, a calvície... Isso. Que a mulher do Will Smith tinha e porque aconteceu aquele tapa no Oscar, foi por causa da brincadeira que o Cruz Rock fez com essa doença. Isso aí ficou muito famoso por causa disso. Na verdade, até hoje eu não descobri se é alopecia ou alopecia. Eu vejo muita gente falando alopecia, eu não sei se a pronúncia é alopecia ou alopecia. Mas, enfim, não vai ser isso que ninguém vai reclamar. Olha, epifania é o nome, de fato, do processo e epifânia é o nome próprio. Provavelmente, deve ser, então, alopecia. Alopecia deve ser um nome próprio. Ah, ótimo. Bom saber. Eu adoro português. Eu era campeão de ditado. Que legal. Que bom que eu estou falando certo, alopecia. Provavelmente. Não sei, algum professor me corrija aqui, mas, pelo menos, faz sentido, né? É. E é 3, 3,300, outros 5,800. Já deixei, o Gê já deixou 10 mil, 12 mil reais na minha cadeira. Fácil. Mas, deixa eu explicar o que é isso, ser fácil. E era onde eu tinha, eu temia, porque na hora que você faz uma avaliação, que você está ali ouvindo a pessoa que está levando a sua reclamação, a sua insatisfação, é a hora que você tem que internalizar, entender o perfil dela, e é o que eu realmente sabia ali fazer, se ela é uma pessoa, Renata, vai direto ao assunto, me diz qual é o valor e bora fazer, que eu confio no seu trabalho. Renata, me conta todos os detalhes. Isso é uma coisa, para mim, muito importante na hora de você estar ali vendendo, entendendo, e na hora de você precificar, explicar por ela por que aquele valor está agregado ao seu trabalho. E é uma coisa que eu tenho muito problema hoje, atualmente, como virou uma epidemia, terapia capilar, e realmente epidemia. Todo mundo é terapeuta. Onde eu vou? Eu nunca tive curiosidade de ir a salões para eu poder ver o que as pessoas estão fazendo em terapia capilar. mas hoje eu tenho mais curiosidade para saber o que as pessoas estão fazendo, porque eu escuto alguns que dizem, ah, não, eu vou no fulano porque ele tem um valor mais barato do que o seu. E aí, fora, eu vi o questionamento, as meninas que trabalham comigo, como é que eu respondo isso? Eu falo assim, olha, gente. Responde assim, entendi, é verdade, inclusive, tem gente que tem um valor até mais barato do que o dele, mas a pergunta que eu quero te fazer é, você quer preço ou você quer qualidade? não dá para ter as duas coisas. Não, e eles sabem disso, eles sabem disso, eles sabem que tem um valor agregado ali e de conhecimento, de tempo, do que eu faço, enfim, mas é uma dificuldade hoje. Tem uma outra maneira de matar a sua objeção também, tem outra maneira, outra maneira é o seguinte, já vai para mim, Carla. Outra maneira é a quebra de objeção do médico. Um médico, ele não passa seis anos numa faculdade, mas três anos de especialização e etc., para aprender o que fazer. Ele passa para aprender o que fazer se der errado, porque aprender o que fazer é rápido, aprender o que fazer se der errado é que demora, porque pode dar errado de dez maneiras diferentes. Então, eu não estou aqui te falando o que fazer, porque o que fazer tem gente que aprende um vídeo no YouTube. Agora, fazer certo é uma coisa, e, cara, e se der errado, qualquer coisa que aconteça com o seu couro cabeludo, qualquer machucado, qualquer situação específica que você tenha que a pessoa não identificou, aí você vai precisar de alguém com experiência para saber como lidar com aquela situação, porque não é o couro cabeludo, é a sua saúde. Você colocaria, se tivessem dois aviões para você voar, um é um cara que tem dez mil horas de voo, o outro tem dez horas de voo, qual dos dois você escolheria para colocar a sua vida nas mãos daquele piloto? Um é mais barato que o outro, pode ter certeza, mas a questão é, eu acho que com isso você não vai brincar, com a sua vida você não vai brincar. O que você brinca com a sua saúde, então? Porque a sua saúde pode custar a sua vida. Isso é uma boa pegada, porque, engraçado, você está falando uma coisa, porque o que aconteceu? A terapia, e aí eu também mudei um pouquinho, no meu tratamento, as pessoas vão embora, como eu falei, com cabelo, com produto no cabelo, tanto no couro, quanto no fio, porque eu proporciono tratamento, não é, embelezamento é uma consequência de um belo tratamento. Mas hoje, eu tive que ir construindo durante esse tempo, algo porque as mulheres falam assim, mas Renata, você cuida só do couro e do meu fio, da minha haste, eu quero um cabelo bonito, eu quero um fio bonito. E aí eu tive que ir me adaptando ao mercado. Então, hoje, a gente trata do couro e do fio, mas mesmo assim, eu explico para elas que elas vão embora, melada de óleo, de proteína, e com produto no couro cabeludo. É tratamento, que no mínimo, oito horas com produto, elas vão lavar só no dia seguinte. E eu ainda consigo vender, pagarem o valor que pagam, e não vão sair belas. Belas que eu digo, tipo, sair de um salão de beleza, não é um salão, é um respar. E aí, porque hoje, o mercado, inclusive, a gente até teve uma experiência de uma pessoa perto de mim, que foi uma pessoa que aprendeu comigo o que é tratamento, e ela fala que ela é terapeuta capilar, e eu falei assim, gente, eu faço questão, vai lá e vê o que essa pessoa está fazendo no cabelo das outras pessoas. E ela fala a palavra, vamos hidratar o seu cabelo. Ela olha na câmera, faz a avaliação, mas não faz terapia capilar, não faz tratamento, não faz protocolo. Ficou meio promíscuo, porque assim, meu tratamento é no mínimo 12 sessões, eu não abro mão, porque eu preciso das 12 sessões para fazer entrega para a pessoa. Eu não estou vendendo ali, qualquer coisa, eu estou vendendo saúde, eu estou vendendo tratamento. e hoje as pessoas, não, eu faço uma sessão, eu faço uma aplicação, eu faço, e aí, é onde eu estou tendo que me reajustar com o mercado para eu poder continuar tendo esse controle sobre a querida terapia capilar, o que é tratamento, o que é terapia, e aí eu caio na tricologia, só para contextualizar, que eu vou deixar você falar, que eu acho que você está com vontade de falar, Conrado, a pessoa fala muito. A tricologia, quando eu fui aprender e entender sobre cabelo, o mundo da tricologia não deixaria, na palavra não é não, porque eles vendem de outra forma, eu associar a química, da mulher, que ela gosta de fazer, colorir o cabelo, que ela gosta de fazer suas mechas, que são clareamento no cabelo, enfim, colorir, que você vai entender o que eu estou falando, junto com a saúde, as coisas não andam junto, elas não são complementares, isso a gente aprende lá quando a gente vai estudar. Só que eu voltei indignada, eu falei, gente, eu sou mulher, eu sou mulher, como é que eu vou virar para minha mulher, para a mulher que eu estou ali na frente, não, você não vai pintar mais cabelo, 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 você não vai fazer mais nada, não pode, eu sou mulher, eu gosto de clarear meu cabelo, eu gosto de colorir, eu gosto de escovar, como é que eu vou fazer isso com o mundo? Não, e aí eu comecei a brigar também, foi um momento muito legal, interessante, apesar que hoje já mudou, não, as minhas clientes vão continuar pintando cabelo, as minhas clientes vão continuar reduzindo o volume, o que eu vou fazer é dar estrutura para o cabelo delas, melhorar a qualidade, de encorpar aquele fio para elas poderem afinar com a química, se eu dou uma estrutura, eu crio para ela a possibilidade de ela continuar cuidando, estragando, detonando, de forma que for, o cabelo dela, mas eu estou dando a ela a estrutura, e aí o que acontece, o meu espaço ainda tem mais isso, eu tinha o meu espaço porque eu era um salão de beleza, então eu não queria tirar a química do meu espaço, eu não queria tirar a parte de beleza, aquele corte, eu associei mais isso, eu criei a espaço da terapia capilar, aonde eu dou a saúde, eu dou a estrutura, e aí elas criam tanta confiança para o cabelo melhorar tanto, elas fazem a química aonde? No meu espaço, porque lá no meu espaço eu dou para ela, então qualquer coisa também que aconteça não boa na minha química, eu também sou a responsável, tem os danos, tem os ônus e os bonos, mas eu tenho tanta certeza do meu trabalho que é raro acontecer alguma coisa que valia me atrapalhar na química, mas a pessoa que trabalha comigo hoje, até hoje, 8 anos, o Fábio trabalha comigo, ele fala a minha linguagem, ele não faz qualquer cabelo, ele não pega um cabelo sem fazer um teste de mecha que ela vai entender, você faz um teste para ver se o cabelo vai resistir, se o cabelo está pronto para poder receber aquela química, vê que química, estraga o cabelo, é ponto, pode ser com a Renata, pode ser com o João, pode ser lá no Japão, é química, só que eu faço, então eu abri outro leque de defesa, eu faço, eu faço, eu te dou a estrutura para você poder realizar a química com tranquilidade no seu cabelo, então aí eu criei um outro espaço, que é a parte de química, a parte de onde eu faço um up no cabelo daquela cliente, ela tem estrutura para isso, e aí o mercado viu uma outra fatia, e hoje elas, aí a terapia virou, eu acho que elas mesclaram um pouquinho de tudo, sabe, a terapia não virou só a saúde, virou, eu faço uma terapia que limpa o couro cabeludo, faz alguma coisa no fio, uma hidratação, pronto, sua terapia está pronta, você pode fazer a sua química, porque o cabeleireiro, o terapeuta, porque terapia capilar, não fiquem chateados comigo que é terapia do outro lado, mas o terapeuta capilar é qualquer cursinho você vira um terapeuta, sabe, qualquer curso você vira um terapeuta, o tricologista, você tem que ter uma formação, é algo muito mais acadêmico, a pessoa tem que ter um estudo, por isso, quando eu falo, o que você, eu sou tricologista, porque eu tive que sair um pouquinho dessa onda de terapia capilar, porque infelizmente o mercado está se banalizando, porque as pessoas querem vender, como a terapia capilar virou saúde, terapia capilar é saúde, então você vai terapêuta, você traz saúde, então eu consigo fazer a minha química, então as pessoas só se olharam as duas coisas juntas e vendem um peixe, vendem algo que não é a verdade, então esse é um outro problema que eu estou vivendo nesse momento, porque tem outras pessoas que saíram da minha frente, lançando o curso de terapia capilar, lançando o processo de tratamento, tem um grande salão chamado, que eu não tenho problema nenhum falar deles, chama Laces, você deve conhecer, é forte em São Paulo, Laces Padil, você viu falar deles? eles foram os pioneiros, eles são antigos, mas pioneiros mesmo, bem antes de Renata Fraga nascer, eu acho, não tenho certeza, eles falam de saúde cura beludo, só que eles vendem algo que eu não acredito, eu, Renata, a minha ótica de enxergar, eles vendem a beleza muito instantânea, e eu acho que a beleza é algo construído, é algo que a pessoa vai ganhando com o tempo, vai ser uma consequência, mas de um belo tratamento, algo que a pessoa faça protocolo, constância, então essa briga é um problema para mim, é onde nasce o Relain, quando eu criei o produto, eu não queria só shampoo e máscara, porque shampoo e máscara é o que você pode fazer no seu cabelo, você pode passar um shampoo e uma máscara, apesar que você não precisa, mas é o que todo mundo tem, shampoo e máscara, se eu tenho um mini protocolo para eu levar para essa pessoa um embelezamento, uma saúde para o cabelo dela, que é um óleo, uma proteína, um shampoo, uma máscara, eu já mudo a estrutura desse cabelo, eu já mudo para essa mulher, e aí por isso que nasceu o Relain, porque eu queria trazer isso, só que a Relain foi tomando outra proporção, mas era para a minha metodologia, para esse mini protocolo, então a briga que a Renata tem, uma defesa que eu tenho, e que é um pouco difícil para eu levar para esse mercado, da forma, que eu não encontrei a forma de eu falar, falar eu falo, eu me defendo. comunicar, porque a mulher quer comprar um cabelo mais bonito. Sim, mas ela quer instantâneo, ela quer algo que, a grande indústria de cosméticos faz isso, ah, isso aqui é uma ampola mágica instantaneamente. Sim e não, porque a gente sabe que a ampola, o resultado é rápido, daqui 15 dias você vai ter que aplicar de novo, então como é que você comunica isso? Porque vender nutrição, você também banaliza, porque nutrição tem aí para o cabelo, tem uma vida. Sim. Como que você comunica que você está vendendo para o seu cabelo, é mais do que nutrição, é mais do que saúde. Não, muito mais. Porque a mulher compra isso. Só que eu me comunicar aqui, eu consigo. Só que o problema é que esses termos, eles estão banalizados no mercado, você vai comparar um tratamento de nutrição para todos os tratamentos de nutrição que tem no mercado hoje. Então como você comunica, comunicar mesmo, que o que está sendo entregue ali não é nutrição. Conteúdo. Não é um tratamento, não é isso. Sim, mas é que você faz conteúdo dentro do tráfego, Foi a dificuldade que eu tive. Não, conteúdo, por exemplo, isso aqui é conteúdo. Eu fico imaginando as mulheres empresárias que estão escutando esse podcast, que a gente pouco falou do negócio em si, porque no final eu fiquei muito curioso de saber sobre cabelo, porque eu não entendo isso. Peraí, como assim? E a história empreendedora, obviamente, que sempre ensina muito, mas eu fico imaginando as mulheres empreendedoras falando, nossa, é isso que eu quero. É um produto necessário. Não, eu não tenho dúvida. Há 14 anos fazendo isso, eu não tenho dúvida que eu tenho um negócio consolidado e traz retorno. Só que a minha comunicação está um pouco mais difícil hoje, eu sinto mais dificuldade. Eu vou pegar o meu próprio exemplo, que é uma vida fazendo química. É uma vida fazendo química. Que tipo de tratamento que me é oferecido? É nutrição, são coisas muito mais simples do que você oferece. E eu sei que precisa. Sim, faz parte de um protocolo, de um cronograma. Eu sei que falta algo, mas eu nem sabia que eu poderia ter acesso a um tratamento do jeito que você entrega. Exatamente. Não sabia que existia. Entendi. E outra coisa, vamos pensar o seguinte, vamos pegar iPhone e Android. Existe gente que usa Android porque é o celular barato, que tem Android, que não tem dinheiro para comprar o iPhone. Só que tem gente que tem dinheiro para comprar iPhone e compra Android. Por quê? Ideologia. A pessoa, por ideologia, ela não usa iPhone, ela usa Android. Ponto. Acabou. Então, tem um livro chamado As 22 Imutáveis Leis do Marketing, de um cara chamado All Rise, de um outro chamado Jack Trout, e que eles têm uma lei do marketing que é para cada marca vermelha que faz sucesso, tem uma outra azul que faz igualmente sucesso, que ele fala da Coca-Cola e da Pepsi. Então, quando tem um outro livro chamado Zig Zag, não acho que é Zag o nome do livro, quando o mercado de Zag, Zig, ou quando o mercado de Zig Zag, quer dizer, vai na outra direção. Fala uma coisa totalmente diferente. Então, o mercado de empreendedorismo fala, fala muito, ganha dinheiro rápido. Eu falo, não ganhe dinheiro rápido, ganhe dinheiro devagar, porque ganhar dinheiro rápido significa que você está queimando o teu caixa, que você está crescendo a sua estrutura, que não, você tem que estruturar a sua empresa para crescer para que você não volte à situação que você estava. Então, aqui você não vai ganhar dinheiro rápido, não existe negócio de fique milionário em um mês, isso não vai acontecer aqui. Ah, mas eu quero ficar milionário em um mês, então vá para pessoas que prometem que você vai ficar milionário em um mês, porque eu não vou prometer isso. E tem muita gente que olha e fala, cara, isso mesmo, porque eu já tentei ficar melhorando em um mês, eu só perdi dinheiro. Qual é o caminho certo, então? O caminho certo é esse aqui. Ou seja, quando está todo mundo falando fique bonita rápido, você tem que falar, não, você não vai ficar bonita rápido, você vai ficar bonita em 12 sessões, porque a beleza, ela vem de dentro para fora, porque senão daqui a pouco você vai colocar outra ampola, outra ampola, outra ampola, vai chegar uma hora que nenhuma ampola vai adiantar mais, porque o teu cabelo está totalmente destruído, com muita química, e você já sabe disso, que provavelmente você já está procurando qual é a nova ampola, porque a última já não está funcionando mais. Vamos zerar esse game e ir para um outro lado? É isso que você vai falar. E 20% das mulheres vão falar, nossa, é isso que eu preciso, e as outras 80? Não são o teu mercado. É isso. E hoje em dia, o mercado, agora tanto feminino quanto masculino, está muito mais maduro num aspecto de compreender que precisa beber água, que tudo que você ingere reflete na sua pele, na sua unha. É verdade. Mas as pessoas estão mais maduras, porque elas estão buscando um estilo de vida mais saudável, um estilo de vida mais saudável mesmo. Então, isso acaba refletindo no tipo de produto e de serviço que você entrega, porque não é só nutrição. E na comunicação. É, mas acho que a comunicação a gente tem que ajustar, porque o que ela está entregando é um estilo, faz parte do estilo de vida saudável, faz parte do bem-estar. E totalmente. Não é só nutrição. Aqueles negócios que falam assim, glúten e lactose não fazem bem. E realmente, não faz. Pelo menos pra inflamação e a inflamação que causa internamente eleva pro nosso cabelo isso é real. É real. Gente, isso existe. Não é agora, não. Teve uma pessoa que ela perdeu todo o cabelo dela. Ela teve uma alopecia chamada areata, que você pode ter total ou você pode ter em alguns lugares. Enfim. E aí falaram pra ela que ela nunca mais ia ter cabelo. que ela não ia ter mais cabelo. Tem muitos anos, essa reportagem saiu na Record, não me lembro qual foi, mas é muitos anos. E aí ela fez aquela alimentação viva, que come só alimento cru durante, não sei quantos anos, não vou chutar aqui porque eu não vou saber, não lembrar quanto tempo. Ela voltou a ter cabelo. E falaram que ela nunca mais ia ter cabelo. Ela não fez nenhum treinamento, ela não fez nenhuma massagem, ela não fez nada. Ela só comeu alimentação crua. e não teve um cabelo, né, grande, cheio, mas ela voltou a ter cabelo. Porque falaram que ela nunca mais ia ter cabelo. Não, ela saiu todos os reportagens, começou a dar uns cursos de alimentação viva, isso há muitos anos atrás. E aquilo me chamou a atenção, que eu já estava ligada no cabelo, gente, nós somos literalmente de dentro pra fora. Então é isso que eu quero, né, trazer nessa casa. Eu tenho uma área de médico ali associando a tudo que eu falo pra poder ajudar, porque não adianta, eu vou fazer toda a parte de beleza? Vou. vou dar a ela o que ela veio buscar, vou, mas ela tem que complementar, né, na parte de alimentação, de beber água, né, enfim, igual a plantinha que a gente falou. Então é esse o conceito, mas que eu tenho um produto pronto pra levar pro mundo, eu sei que eu tenho um produto. Eu marrei no começo, né? Exatamente. Você tem esse modelo de negócios, não é o reline, não é o produto. O produto, a distribuição do produto é via o salão. Ah, sim? Isso. Isso tá muito bem desenhado, pronto na minha cabeça. É de verdade mesmo, no dia que eu fui para fazer o meu, vamos dizer assim, tirou o meu brilho naquele momento, foi a pergunta que eu falei, gente, ele tem razão, né? Eu não fiz ninguém ganhar dinheiro ainda com o meu método, né? E aí foi a hora que a gente correu pro produto, pro reline. Mas o reline existe porque é metodologia. Eu sei aonde eu encaixar a metodologia, eu levo o reline. Exatamente. É porque o reline, ele é uma consequência. O conteúdo você cria lá no salão. O conteúdo é o blog que você fazia, é o raspar o cabelo que você fez lá no passado. É você pegar o antes e o depois das suas próprias clientes, depoimento das suas próprias clientes. Não, eu tenho muito. Porque você não tá vendendo nutrição. Você tá vendendo um estilo de vida saudável. Mas sabia que eu me surpreendi com o reline? Porque ele foi tão bem idealizado, criado. Tá vendendo bem start. Lembra alguma coisa? Tá vendendo bem start. Mas, olha só, você se afastou da tua raiz. Com o perdão do trocadinho, né? Por causa do seguinte... Por causa do seguinte... Você começou a olhar... Essa questão de se adaptar ao mercado é muito perigosa. Porque a gente começa a ouvir aquele monte de gente falando a mesma coisa que não deixa de ser uma grande bobagem. E você começou a ouvir essa galera. Entendeu? E aí você começou a se afastar do tipo... Cara, eu vou me adaptar. Será mesmo que você tem que se adaptar? Reforma e contra-reforma lá atrás na... Em 1400 e... Das teses de Lutero. Lutero chegou com a reforma protestante. Eu adoro. E aí colocou lá. Ah, isso aqui é um absurdo. Indulgência é um absurdo. Aí a igreja olhou e falou. É... Ok, a gente vai reafirmar os nossos dogmas. E bum! E falou. Não, não. É exatamente isso que a gente faz. Esquece isso aqui. É exatamente isso. A igreja católica, independente de qual ali, né? Não olhou para o Lutero e falou. Putz, Lutero. Não é que você está certo? Não. Ela falou. Não, não. É o Lutero ter essa opinião? Pois a gente vai continuar fazendo e ainda mais. Reforma... É... É... Como é que fala? Renovação carismática. Mesma coisa. O que é o padre Marcelo Rossi? O que foi o padre Marcelo Rossi naquele auge do Marcelo Rossi? Que é... Ah, essa igreja está perdendo e tal porque outras religiões... Aí a igreja falou o seguinte. Não, não, não. A gente vai reafirmar tudo aquilo que a gente vem falando há dois mil anos. A gente vai reafirmar. É exatamente isso. Só que agora a gente vai cantar. Mas é a mesma coisa. Ou seja, quanto mais você entrar na sua tese, na sua bandeira, mais você vai atrair as pessoas que de fato acreditam naquilo que você acredita e mais você vai repelir as pessoas que não acreditam nisso e querem beleza instantânea. Tudo bem. Porque você está sozinha defendendo uma bandeira para um grupo menor de pessoas do que esse outro grupo, mas está só você. Aquele grupo para você é muito grande. E o outro grupo para as milhares e milhares e milhares e milhares de empresas que falam a mesma coisa é muito pequeno. Entendeu? O segredo da segmentação é do nicho de mercado, de você reafirmar sua bandeira, de fincar sua bandeira. Então, é reafirmar e falar ok, então vamos lá, pessoal. Sim, isso aqui faz mal, isso aqui não é bom, se você quiser fazer, você tem que fazer tal coisa e tal. conteúdo, 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 assim, massivo, mas massivo num nível, assim, hard. Nível hard. É a blogueirinha voltando com muito mais força e muito mais planejamento. Entendeu? Entendi. Acabei de ter falado, eu estou entendendo. Eu estou entendendo. A gente está aqui no nosso tempo, mas a questão é, resumindo, na minha cabeça, que agora que eu ouvi a história inteira, porque eu não tinha escutado a história inteira ainda, e conectado os pontos, primeira coisa é, você já tem um modelo de negócio de campeão, você não precisa ir, tudo bem, você pode ir, mas não deixe ir. Eu tenho os cases de sucesso, eu atendi muita gente famosa, eu tenho umas coisas para poder usar, de Alvaro Garnier, de Ciane Pinheiro, todas essas pessoas já passaram na minha mão. Legal. Agora, olha só, você já tem um modelo de sucesso, que é um salão pequeno, com um ticket altíssimo, que provavelmente tem uma margem muito maior do que, cara, 90% dos salões do mesmo tamanho. E é um salão, no final das contas, mas tem um processamento diferente, entrega uma coisa diferente, mas é um salão, tem cadeira, tem hidratação, etc. É um salão, mas entrega um serviço diferente naquele salão, e é um serviço de altíssimo valor agregado. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é, então você não pode fechar o salão para abrir o SPA de mil metros quadrados, não faz sentido, tem que ter o salão, porque o salão é a unidade 1. Só que aí, uma empresária, vai olhar e fala o seguinte, cara, eu quero reproduzir esse daqui, como que eu faço? Ah, pera aí, você tem que fazer esse treinamento, você vai fazer treinamento lá na unidade de mil metros quadrados, que é o instituto, é lá que você vai aprender a fazer, lá que você vai treinar, lá que você vai aprender isso, isso aqui, tem uma parte online, uma parte presencial, aí você vai para lá uma vez a cada dois meses, passar uma semana, tudo isso para você aprender a metodologia Renata Fraga, que é aquela metodologia que eu estou gravando toneladas de conteúdo no YouTube, e está todo mundo perguntando, eu quero, eu quero, tem Manaus, não tem ainda, tem Porto Alegre, não tem, você tem que vir aqui para BH, ou no máximo para São Paulo, tem aqui em Goiânia, não tem ainda, mas pode ter, e aí, quanto mais conteúdo você coloca, mais gente quer, primeiro, fazer o tratamento, e mais gente está olhando para todos aqueles comentários, e falando o seguinte, cara, como é que eu consigo pagar esse público aqui? Abrindo uma unidade, entendeu? O conteúdo é a máquina, e a partir daí, você pega o salão, de, sei lá, 60 metros quadrados, 80, não sei, e fala, cara, isso aqui é uma unidade barata, que você pode abrir em qualquer salão que você compre, então, imagina a pessoa comprar um salão que já está pronto, e transformar o salão no salão Renata Fraga, que foi o que você fez, você não precisa montar um salão, vai lá e compra um, está lá o salão lá, desesperado para ganhar dinheiro, empresa barata, vai lá e paga lá, compra, esse vai ser o teu investimento, e a partir daí, para você comprar um salão, você vai transformar o salão numa unidade de Renata Fraga, beleza, você vai mudar algumas coisas lá dentro, vai colocar um Renata Fraga lá em cima, e Renata Fraga chegou em Goiânia, Renata Fraga chegou em Manaus, Renata Fraga chegou em Porto Alegre, e você é obrigado a comprar o quê? Relay. Ah é, não tem jeito, não tem jeito. Você entendeu o modelo? A metodologia, a gente tem até uma frase, que a gente colocou, seja meu sócio Relay, a gente tem um negócio que a gente, seja meu sócio Relay, é como se eu fosse sócio do Relay, mas na verdade ele está levando a metodologia, então ele vai levar a sociedade do Relay. Isso, exatamente, é um licenciamento que você pode dar, e aí você vai ser franquia, licenciamento, etc, é o modelo de negócio, mas é isso, é isso que eu vejo, porque é a unidade 1, cara, 14 anos com a unidade 1. 14 anos, 14 anos no mesmo espaço. Você não pode fechar esse espaço? Misericórdia. Eu me entarde aqui, não tem mais jeito. Ele está, eu estou doido para sair de lá, isso é aquela coisa, nossa, 14 anos, quando eu sair vai cair, sabe por que eu fui deixando ele sendo deturado, assim, fui entregando, fui entregando, estava doido que eu estava doido para sair, eu não tenho mais jeito, naquele espaço eu não tenho mais jeito, é só agora o novo. Que engraçado que esse, o Rodrigo, né, o meu pai... É, mas de qualquer maneira o modelo está validado, o modelo você pode, você pode replicar. Sim, super, pode super replicar. Inclusive, ter a química, né, você ter, são cinco cadeiras, quatro cadeiras de enxuzas para terapia, e uma cadeira para, não, três cadeiras para terapia e duas para química. Então, as duas coisas, e outra coisa também, muita gente que lançou a terapia capilar, briga que não pode ter as duas coisas juntas, elas não conversam, e elas conversam entre si, tanto a parte de salão de beleza, quanto a terapia. Por isso que eu acho que ela meio pulverizou, porque as pessoas viam que as duas coisas se conectavam, né, as duas coisas se conversam. Mas a terapia é de uma forma de terapia capilar mesmo, metodologia, trabalho mesmo, tratamento. Não terapia capilar do jeito que, né, infelizmente, o mercado é uma banalizada. Como tudo, né, gente, né, as pessoas vão perdendo um pouco o foco do que é o sentido disso. E, porque a tricologia, né, a parte da tricologia, de cuidar, tem muita gente fazendo um bom trabalho aí, mas é um lugar pequenininho, né, ela tem de duas, três pessoas. Você tem que transformar isso no The Rose. Sabe o Estudio Yoga? Não, nunca ouviu falar. Eu tenho uma franquia de yoga chamado Método The Rose, que é yoga. O que que era yoga? A pessoa que abria o estúdiozinho de yoga pequenininho. Cara, The Rose é um negócio gigantesco, tem franquia no Brasil inteiro. É a mesma coisa. É o tricologista, pequenininho, e de repente você vai, você vai democratizar o tratamento. Mas é isso mesmo que eu fiz, democratizei. Então, bom. Foi? Entendeu? Você entendeu? Adorei poder contar a minha história para você, ter oportunidade. E é outra coisa que eu falei até hoje nos histórios. Quando eu conheci, a primeira vez que eu te conheci, eu falei assim, gente, ainda vou sentar na mesa com esse homem e vou contar a minha história para ele. Está aqui a mesa. Pois é. Coloquei minha liberdade. Joguei para o universo e falei, eu vou, ainda vou sentar com ele, vou contar a minha história para ele. Porque você falava de venda, mas eu já fiz isso, eu já vendi assim também. E aí eu me identificava com o vendedor, né? E eu falei, ainda vou contar a minha história para esse homem aí. Bom, você entendeu o modelo de negócios? Super. Eu tenho certeza que tem gente escutando esse podcast agora que está pensando o seguinte, cara, e como é que eu aproveito esse monte de gente que está querendo fazer tratamento capilar e principalmente mulheres empresárias, e principalmente com relação, começando com o cabelo dela, inclusive. Não, é muito legal, porque ela serve como modelo. Isso, é isso daí. É muito legal, ela vê, né? Ok? Ok. É isso. Qual, acho que não sei se a gente passou um pouquinho da hora, acho que passou um pouquinho. Pouca coisa. Pouca coisa. Que bom, quer dizer que estava boa a conversa. Lógico, gente, nunca aprendi tão sobre cabelo na minha vida. Bom que você vai dar aula agora de cabelo. Nossa, vai chegar em casa e vai começar, Cláudia, eu aprendi isso. Agora eu entendi por que o seu cabelo está bom, Cláudia. Olha, vamos lá, sério. Quem vocês conhecerem e próximo, fala para a pessoa massagear, criar um tempinho. Sabe aquela coisa da vovó? Ele vai saber, você vai lembrar, que me diga a gente escovar o cabelo, virando o cabelo para trás, escovar seis vezes. É a oxigenação. Quanto mais você oxigena o cura beludo, mais você leva comida e melhor o cabelo fica. Muito legal. Como vai se chamar esse podcast? Cabelo bonito e cura beludo saudável. Acho que eu já não vou entender. Não sei, aí vocês têm, não sei. Não tenho ideia. Como vai se chamar? Porque a gente sempre discute, como não tem roteiro, então a gente discute o título, no final. Como vai se chamar esse podcast? A gente falou de tanta coisa aqui. Tanta coisa, vamos pensar aqui. Como abrir um negócio o verdadeiro, a verdadeira empreendedora raiz? Não, ninguém vai entender isso. Ninguém vai entender isso. Tinha pensado algo que falasse da administradora de um salão a tricologista referência, alguma coisa assim. Pode ser. Ou então, um dos salões mais lucrativos do país. Gosto. Porque deve ser, né? Deve ser. Por metro quadrado, com certeza. Como diz o Rodrigo, você tirou leite de um lugar. E o meu salão, se vocês forem lá, você nem consegue chegar. Porque eu estou numa esquina totalmente escondida, uma esquina escondida, as pessoas não conseguem chegar. Eu fiquei, meu nome virou tanto referência que as pessoas sabem onde é. Mas se eu dependesse de passagem, de gente ver meu alô, eu ia morrer de fome. Eu não ia sobreviver. Cara, um dos salões mais lucrativos por metro quadrado do país. E hoje eu não tenho vergonha, não, eu não posso falar. Eu pago ali, naquele espaço ali, R$ 1.980, R$ 1.980, de tudo ali que eu pago. Por isso que eu falo que é um modelo de sucesso. Para abandonar esse modelo. Eu tenho que servir como modelo escola. Tem que ser abra outro. Pequenininho, baratinho, numa esquina perdida em algum lugar, se beber numa sala comercial e que vende protocolos de R$ 5 mil. Entendeu? Mas é isso mesmo. um baita maior negócio que é lucratividade na lua. Com marca própria, inclusive. Nossa, lucratividade na lua. O salão de beleza mais lucrativo, o modelo de salão de beleza altamente lucrativo. Modelo de salão de beleza altamente lucrativo. Beleza. Então vai ser isso. Pode ser? Pode. Modelo de salão de beleza altamente lucrativo. Abertos à franquia. Aberto à franquia. É isso aí. Bom, mas é isso. Eu ia começar outro assunto aqui, mas depois eu falo. A gente não vai terminar nunca. Então é isso. Meus amigos e amigas com cabelo. Eu acho que eu entendi para os bastidores. Entendi. Tchau, valeu. Chegamos ao final de mais um podcast. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente.